Eu queria lembrar, em primeiro lugar, que a razão verdadeira, porque eu estou na UF hoje, uma banca hoje na manhã, um novo doutor que está lá, o Alex. Eu queria todo mundo parabenizar o Alex para começar. Porque não só que ele passou, foi realmente uma banca, uma defesa brilhante, generosa, bonita, linda, interessante. Então, eu, neste momento, preferiria, talvez, estar na banca. Ainda, mas agora vamos fazer aquela palestra. Obrigado pela sua presença aqui. Eu, na verdade, tive quase uma necessidade de apresentar, que tenho que apresentar hoje, sobre prosódia, o tema prosódia, ritmo, porque, na verdade, eu não mencionei, a gente mencionou de português, mas, na verdade, quase este quarto século, 25 anos, uma coisa assim, qualquer coisa importante na minha vida intelectual, tenho experimentado no Rio de Janeiro, na PUC, aqui na UERJ, etc., etc. Quase tenho desenvolvido uma superstição. As coisas não podem ser boas, se não têm passado por um público carioca. Então, realmente, tenho interesse na sua reação. Uma versão anterior, mas eu faço o esforço de nunca repetir a mesma palestra, de que o argumento básico foi apresentado, exatamente, um mês atrás, na Universidade de Chicago, um coloquio dedicado ao fenômeno do ritmo, um coloquio sobre ritmo. E o título original da minha palestra, naquele coloquio, foi o que os ritmos fazem um texto. O que os ritmos fazem um texto. Quer dizer que você tem um texto que poderia ser prosa, e todo mundo sabe que a nossa reação é diferente quando o texto está apresentado prosodicamente. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que o lugar absolutamente cego da crítica literária é aquele fenômeno da questão do que um ritmo faz no texto. Ninguém sabe muito bem. É interessante porque, entre pessoas não profissionais, se você pergunta que uma característica da literatura, quase todo mundo vai mencionar a forma poética. soneto, espaladas, etc., etc., mas ninguém sabe, há muitas teorias, mas não existe um consenso, ninguém sabe o que a prosódia faz no texto. Então, a minha pergunta básica vai ser isto. Para aqueles entre vocês, Joguinho, Adalberto, Johannes, que conhecem melhor a minha obra, eu acho muito feio de falar da minha obra. Eu acho que já estivem morto, mas das minhas publicações, isto volta a um ensaio que publiquei em 1987. O título é Rhythm and Mean, Ritmo e Significado. Acho que foi publicado, republicado naquela coleção de modernização de sentido. E, na verdade, todo o tempo, durante quase 30 anos, estava pensando naquele problema. O que a prosódia faz de um texto certo é uma boa resposta. Então, recentemente, por causa daquele coloquio de Chicago, voltei a pergunta e tentei desenvolver mais. Mas já vou entrar na matéria. Porque, na verdade, não vou fazer uma supervisão bibliográfica, mas existem muito poucas coisas interessantes como respostas àquela questão. O problema fica claro. O que um Ritmo faz de um texto? O que é a diferença que faz a forma poética comparada com o texto em prosa? Porque a semântica é a mesma. Então, qual é a diferença? Na verdade, a melhor reflexão, a reflexão mais interessante que eu já li, é de um filósofo americano, ex-colega, meio já morto, o Richard Rorty. Não sei quantas pessoas conhecem o Richard Rorty. O Richard Rorty, desde anos atrás, ele morreu em 2005, ficou diagnosticado com um cancro pancreático. Até hoje, uma coisa de morte, ninguém tem sobrevivido àquele diagnóstico mais de meio a dois anos. Ele fala um pequeno artigo que se chama The Fire of Life, que é muito lindo. Cinco páginas. Que, já sabendo da morte de ele, foi visitado com o sobrino de ele, que era um Baptist minister, o sacerdote baptista. O sacerdote baptista é o pior. Então, o Rorty também era religiosamente ateu, de uma forma quase antiguada. Então, ele fala com o filho de ele, com ele, que era Baptist minister. E o Baptist minister, o sacerdote baptista, está perguntando, mas, Richard, agora já, esperando a morte, você finalmente voltou a fazer leituras religiosas. E o Rorty, que é muito cínico, fala que não, não, não tem interesse. Não existe nenhuma coisa na filosofia que seria de ajuda na sua situação, na sua desafio intelectual existencial de hoje. Não serve não, é tudo banal. Conheço Heidegger, conheço Tricoreu, mas não, não ajuda nada. Não, eu tenho que sobreviver a isso. Então, finalmente, o filho de ele está perguntando, mas, pai, existe alguma coisa, algum tipo de texto, onde você poderia dizer, eu teria gostado, ter lido mais desse tipo de texto. E, neste momento, a resposta do Rorty é interessante, muito simples. Ele diz que eu gostaria de ter memorizado mais poemas. Saber poemas de coração, saber reproduzir, recitar poemas. Todo mundo fica muito surpreendido. Uma resposta que está um pouco profunda, porque ele não fala do conteúdo dos poemas. Memorizar mais poemas para poder recitar poemas. Mas, Richard, como isso teria sido uma ajuda? Ele diz, ajuda não. Mas, sabendo mais poemas, memorizando mais poemas, sendo capaz de recitar mais poemas, ele nunca fala do conteúdo. A minha vida teria sido mais prazerosa. Ele fala confortável, que é diferente. Confortável, prazerosa. Isso teria sido uma vida mais completa. Uma vida mais completa. Como eu poderia ter tido uma vida mais completa tendo mais amigos? Mas, em saber que o Rorty, privadamente, era muito tímido. Tinha poucos amigos. Quer dizer, poder ter memorizado mais poemas, eu poderia ter tido uma vida mais completa. Uma coisa bem simples. Mas, eu vou usar isto como pergunta. O que é que ele dizia? Como a gente pode explicar aquela intuição de ele? Porque não é uma teoria, não é uma filosofia. É uma intuição. Que a vida de ele teria sido mais completa. Saber ter memorizado mais poemas. De novo, eu refatizo. Ele não fala do conteúdo. Aquela coisa, né? Ele usa metáforas. O Rorty Chessner. Ele está falando saber poemas, poesias de memória. Então, esta vai ser a minha pergunta. A minha pergunta central. Eu estou com segurança que vocês, todo mundo, já tem pensado nesta pergunta. Mas, normalmente, como difícil, a gente acha que não é possível, que não haja resposta. Mas, eu acho que a gente não tem uma resposta. Realmente, território novo. Então, só para... Vocês já têm todos os textos distribuídos? Para... Tem quatro textos. Um texto, um soneto do Shakespeare, só em inglês. Uma poesia de um poeta alemão, Wolfgang Baird, em alemão e em inglês. E dois poemas do Hörderi, do grande poeta clássico alemão, em alemão e com tradução fotografeita. Todo mundo deveria ter. Eu, sem fazer comentário, vou ler o texto de Shakespeare. Eu sou nele do 18. Que, prosodicamente, em todos os textos que eu já li, é o meu texto preferido. Quer dizer que eu tenho um gosto muito banal. Porque é o texto preferido de todos os falantes nativos de inglês. Então, a questão vai ser, para vocês pensarem, não vou comentar mais sobre isso. Qual é a diferença que o ritmo, a prosódia, que aquele texto está fazendo? Conteúdo bem simples. E um dos sonetos abertamente homeróticos do Shakespeare. Ele fala de um homem jovem muito lindo, muito bonito. Que é, provavelmente, o Duque de Lancaster. Ele fala, ao contrário das temporadas, das temporadas do ano, do tempo que está fazendo, que vai mudando todo o tempo, a tua beleza vai ser eterna. É um conteúdo não muito surpreendente. Conteúdo típico de uma poema de amor, tanto heterossexual como heterossexual. Eu só vou ler o poema. Porque, basicamente, se é uma pergunta difícil, estou convencido que poemas precisam de ser recitados para ficar inimidos. Eu acho que o poema, hoje em dia, a gente faz muita leitura silenciosa. Mas, eu acho que tem que ser recitados para atingir a sua realidade. Eu vou ler o poema. Também porque a questão do ritmo é ainda mais difícil na leitura silenciosa. Eu não tenho teoria nenhuma sobre isso. Então, já sou convivendo aquele poema. E se não sabe muito bem inglês, tanto faz. Eu vou ler o poema. And every fear from fear sometimes declines By chance on nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade Nor lose possession of that fear thou host. Nor shall death brag thou wondrously shade When in eternal lines to time thou host. So long as man can breathe or eyes can see So long lives this, and this gives life to thee. Até se vocês não sabem nada de inglês, eu acho que aquela prosódia tem uma certa beleza. Eu só queria vocês começarem a pensar o que faz aquela prosódia, eu quero enfatizar uma última vez que não existe uma boa resposta. Não existe uma resposta consensual. Existem muitas teorias, mas não dá. Então a estrutura da minha argumentação vai ter quatro partes. Normalmente tem cinco, mas não são só quatro. Eu vou começar a propor uma definição de rito. Uma resposta à pergunta que é um rito. Porque eu acho que todos os fenômenos de prosódia, todos os fenômenos de forma coética, se podem subsumir sobre o rito. Então vou falar de rito. No segundo lugar, vou tentar explicar duas funções que todo mundo sabe do ritmo, não só da poesia, também das danças, etc., etc., que todo mundo conhece. Todo mundo sabe que o ritmo tem uma função menotécnica. Vocês sabem que é mais fácil memorizar uma coisa se você tem o ritmo, que é um poema para memorizar. Por isso, regras gramaticais, por exemplo. Em segundo lugar, todo mundo sabe que o ritmo coordina corpos. Na terceira parte, vou tentar, como se fala em inglês, atacar um problema mais difícil. Porque se fala também que prosódia tem uma função de conjurar. Se você tem um poema, você muitas vezes tem a impressão que o tema do poema, por exemplo, aquele cara, aquele jovem, bonito, que o Shakespeare está falando, está corporalmente presente. Mas estou sublinhando corporalmente presente. Porque a gente tem aquela impressão. E na última parte, vou tratar de, talvez, falar de um problema mais difícil. Isto é já não falar de tacrosódia, generalmente, mas se perguntar se diferentes formas poéticas, balada, por exemplo, soneto, por exemplo, têm diferentes funções. Já vou anunciar que não tem uma resposta. Porque eu acho que existe lá uma resistência sistemática. Eu acho que realmente é uma questão quase impossível. Por razão que a Betânia, minha amiga Betânia, minha colega Betânia, que é uma grande linguista histórica, eu espero que você concorda com a minha resposta. Estou por isso. Hoje na manhã, às seis horas, mandei um e-mail. Gostaria, Betânia, você estar na minha palestra para discutir daquele problema. Bom, então, basicamente, eu vou falar 50 minutos, mas eu sempre falo de notas, todo mundo sabe. Então, eu estou dependendo muito da hermenútica das suas caras. Se como você me dá a impressão que gostam da palestra, eu gostar mais do quais, eu vou falar mais. E se me miram, olham com uma cara com uma expressão muito dura, muito chata, então eu vou ter a vergonha de saltar coisas e vai ficar mais breve. Em todo caso, a responsabilidade sempre vai estar com vocês. Bom, primeira parte, uma proposta, uma definição do ritmo. A proposta é a seguinte, vou explicar tudo, bastante complexo. A proposta é a seguinte, sempre que a gente usa a palavra ritmo até sem saber, a gente se está referindo a uma solução prática, uma solução prática do problema como um objeto temporal no sentido próprio, como um objeto temporal no sentido próprio, pode conseguir ele ter uma forma. de novo, cada vez que a gente usa a palavra ritmo, a gente se refere a soluções práticas do problema como um objeto temporal no sentido próprio, pode ter uma forma. Isto ninguém compreende, mas vou explicar agora. Então, o que é um objeto temporal no sentido próprio? Isto é um conceito inventado pelo filósofo alemão Edmund Husserl, que se refere a qualquer fenômeno que precisa tempo para se articular. Neste sentido, a música, objeto temporal no sentido próprio, porque a música sem tempo não se pode desenvolver. Qualquer forma de linguagem, objeto temporal, qualquer forma que a gente fala movimento, qualquer movimento, objeto temporal no sentido próprio, fica claro. objeto temporal no sentido próprio. O problema é como um objeto temporal no sentido próprio consegue ter uma forma. Agora, que uma forma? Existe uma infinidade de propostas da história da filosofia de definir a forma. Eu vou usar a seguinte, que é um filósofo de novo alemão, que se chama Niklas Luhmann, e ele fala a forma, cada forma, e a simultaneidade da diferença entre autorreferência e referência exterior. O que eu ia dizer? Imaginem um círculo, um círculo, quadrângulo, qualquer forma. Esta forma sempre ponta a si mesmo. Por isso a gente consegue dizer imediatamente um círculo, um quadrângulo. Mas, ao mesmo tempo, você afoma, exclui tudo o resto. Quer dizer que estabelece uma diferença entre si mesmo, o círculo, e tudo o resto do mundo que está fora, que está o contorno do círculo. Compreende? Agora, o problema é o seguinte, se vocês têm um círculo, um quadrângulo, e se de repente aquele círculo começa a se transformar, o quadrângulo de repente é um círculo, alguma coisa oval, etc, etc, então vocês dizem que já não tem uma forma. Fica claro, se vai transformando, se vai autotransformando, então já perde a qualidade de ter uma forma. Vai ser um objeto temporal, mas já não tem forma. E aquele é o problema. E como então, compreendo o problema? Obrigado. Como então um objeto temporal consegue ter uma forma? Eu, a intuição de uma solução me viu ao ver o desenho, o design, o logo, de uma exposição mundial, foi do ano 2000, na Hannover, na Alemanha. E foi um um desenho que se movia. E como eu estava em todos os aviões da Lufthansa, das minhas regras alemãs, num telão, se veia aquele que se movia. Que era, em princípio, um círculo, um quadrângulo, um local oval, mas esperando lá na entrada do avião, como sempre se faz quando todo mundo está com bagagem, de repente, observei que depois de 30 segundos, voltou ao início e passou de novo por as mesmas transformações. E depois de 30 segundos, de novo. Então, este era um logo, um desenho que tinha ritmo. Porque sempre passava por as mesmas transformações, compreendem? E, neste sentido, a sequência das transformações, sempre sendo a mesma depois de 30 segundos, substituía a tranquilidade da forma. E, neste sentido, se pode dizer se um objeto temporal tem um ritmo, uma estrutura de ritmo pode ser ao mesmo tempo, pode ter ao mesmo tempo uma forma. Compreende isso? Então, qualquer coisa que a gente chama de ritmo é um objeto temporal que, graças ao ritmo, ao mesmo tempo tem uma forma. Quando, normalmente, as coisas que se vão transformando não têm identidade de forma. Fica claro este problema? como se fala em inglês de good news, essa boa notícia, essa foi a parte mais abstracta e pior da palestra. Então, já passo a segunda parte. A segunda parte é menos abstracta. Então, eu vou falar de algumas funções que a gente, obviamente, associa com ritmo. Não ainda necessariamente com poesia, com ritmo. Agora, existe uma coisa interessante falando de ritmo, porque se se fala o ritmo, tem um começo e tem um final. Por isso, por exemplo, naquele logo, eu podia identificar que sempre começa com quadrângulo, vai passando com o círculo e vai voltando de novo a começo. Tem começo, tem fim. Com isto, vocês podem distinguir entre barulho e música, porque vocês sabem que se identifica alguma coisa com música que tem ritmo, vocês acham que vai ter tido um começo, que vai ter um final. Quando o tempo cotidiano nem tem começo, nem tem final. O tempo cotidiano sempre está correndo, está fluido, mas não tem forma. Fica claro? Então, cada vez que vocês têm um ritmo, aquele ritmo se vai impuendo ao tempo cotidiano, ao tempo que não tem nem começo nem fim. Fica claro? Então, se pode usar uma distinção do grego clássico quando se chama ao tempo corrente, tempo fluido, cotidiano, cronos, e se usa o outro conceito que existe no grego antigo para ritmos e fala kairós. Então, cada vez que você tem um ritmo, este ritmo se está impuendo sobre o tempo cronos, sobre o tempo fluido, e então tem duas funções. Que naquele, no interior, no interior do kairós, no interior do ritmo, que se vai impuendo ao tempo fluido cotidiano, se estabelece uma simultaneidade. Eu acho que todas as coisas que fazem parte do ritmo estão tendencialmente em simultaneidade, não tem anterioridade em posterioridade. Poderia dizer, mais ou menos, que o ritmo sempre está congelando o tempo ao interior dele, porque as coisas sempre vão voltando. o ritmo não é um tempo progressivo, não é um tempo aberto, sempre vai voltando ao início, vai voltando de novo, cada vez de novo ao início. Ele dizia, ao interior do kairós, do ritmo, todas as coisas são simultâneas. E talvez, até se poderia dizer, agora lembrei um momento que estava lendo aquele soneto do Shakespeare, que não só no interior do ritmo, tudo fica simultâneo, mas também o tempo fora do ritmo fica congelado. E isto, acho, é a razão porque se você tem o ritmo, o saber que você vai adquirindo do passado está voltando automaticamente. Isto é a razão da função menos técnica do ritmo, porque ao interior do ritmo tudo está contemporâneo. Eu, por exemplo, consigo lembrar regras gramaticais do latim que aprendi aos dez anos no segundo grau do Bernatio na Alemanha. Para dar um exemplo, até com melodia, vou cantar um momento, nunca canto dando palestras, mas... São as seis preposições com ablativo. Eu sei de jeito nenhum poderia eu memorizar aquelas preposições que não têm utilidade nenhuma para mim hoje, se não for graças ao ritmo e graças à melodia. É muito estranho. E também poderia reproduzir a regras sobre feminino na terceira definição, etc, etc. Completamente inútil, mas eu tenho conservado. Não tem aquela mesma coisa, que tem uma função memotécnica. Eu acho que esta função memotécnica é a consequência do fato que ao interior de um ritmo tudo está simultâneo, o tempo está congelado e também o tempo fora do ritmo. Então, coisas voltam. Se pode falar metaforicamente, o ritmo, o kairos, se vira uma janela para coisas do passado voltar. Mas só estão voltando no momento que estão memorizando o ritmo. se vocês agora me perguntam quais são as preposições com ablativo, eu não posso memorizar o ritmo e não tenho direito de usar o ritmo, eu não sabria. Só graças ao ritmo todo fica simultâneo. Fica claro isso? Agora, uma segunda função que todo mundo sabe do ritmo e não tem que ser uma poesia, mas poesia também. E o ritmo consegue coordenar movimentos do cómpus. Por exemplo, engraçadamente, o Heidegger, no seu livro Ser e Tempo, fala que um batalhão militar vai marchando melhor se tem um ritmo, se tem uma música. E todo mundo sabe, isso é dançar, por exemplo, funciona melhor que poderia dançar sem música, mas funciona muito melhor com ritmo, vai coordenando o cómpus. Fica claro isso. E queria já suplenar uma coisa muito estranha que quando eu estou recitando Shakespeare, por exemplo, então eu estou incorporando, recitando um ritmo do Shakespeare. O ritmo do Shakespeare tinha no corpo dele 400 anos atrás e quando vocês ficam expostos à minha recitação, de repente, os seus corpos ficam coordenados com o ritmo do Shakespeare. Uma coisa bem estranha, né? A distância de 400 anos, existe uma coordenação entre os seus corpos quando estão ouvindo o soneto 18 e o ritmo que o Shakespeare vivia ao redor de 1600. Por que é assim? Como é que realmente todo mundo sabe que é assim, mas por que é assim? Como se pode explicar? É um saber que todo mundo tem, que o ritmo é muito bom para coordenar movimentos corporais, mas é muito difícil de explicar por quê. Eu vou usar uma segunda e última vez aquele filósofo teórico alemão Niklas Luhmann e ele faz uma distinção entre dois tipos de coplagem entre sistemas, coplagem entre sistemas. Então, ele tem dois tipos. Podem ser sistemas sociais, podem ser motores, máquinas, mas também podem ser indivíduos. Agora a gente pensa em indivíduos. E tem um tipo de coplagem que ele fala de coplagem de primeira ordem que ele chama de não produtivo. E esta é uma coplagem onde um ritmo mediatiza entre os dois sistemas. Quer dizer, uma coplagem onde status 1 no sistema A vai ativando status 2 no sistema B, status 2 no sistema B vai ativando status 3 no sistema A, etc, etc. Em um certo momento, o seu ritmo vai voltando à mesma sequência. Compreende já? Então, esta é uma coplagem de primeira ordem. E o Luhmann fala, por exemplo, entre máquinas, entre motores, que isto não é produtivo. Esta nunca vai produzir status novos que não preexistiam. Seria muito ruim. Imagina, que se os diferentes sistemas do seu carro seriam produtivos. De repente, o carro vai fazendo coisas que você não tem previsto. Seria horror. Mas não são produtivos. E se você, você sabe isto também, estão acoplados por um ritmo, dançando, por exemplo. Uma observação também do Rússer. A tensão, e falo tensão e não tesão falando da dança, a tensão sua de consciência é bastante baixa. Eu dizia que no momento de dançar bem, ou de um momento de fazer acesso bem, não são os momentos mais iluminados intelectualmente. Não são os momentos onde você tem conceitos certos, bem definidos. Então, a coplagem de primeira ordem sempre se acompanha num nível relativamente baixo de tensão de consciência. Não é uma coisa negativa, é muito importante como vocês sabem, para ter um bom ritmo precisa de relaxar, relax. Se você pensa continuamente como fazem os alemães nas 1, 2, 3, 1, 2, 3, então nunca vai dançar bem. Mesma coisa com jogador de futebol. Se o Cristiano Ronaldo pensa cada vez que ele chuta, quando o dinheiro pode perder, ao marcar um gol, ele nunca vai fazer um gol. Mesma coisa com o mês. Caso em geral, no mês, a tensão de consciência do mês é bem baixa, que faz com que o mês seja um jogador genial. Talvez o problema é a seleção brasileira, talvez são inteligentes demais. O Felipe Paulo, aquela... Mas vejam bem, então, uma coplagem de segunda ordem e uma coplagem produtiva, onde a coplagem entre dois sistemas, uma fala, uma conversa, vai produzindo status novo. Até o ponto que a um certo momento vai sair um nível de auto-observação. Os dois sistemas se podem auto-observar. Esse consiste uma boa conversa, estão pensando durante a conversa, nessa conversa, e vai se estabelecer um nível semântico de auto-descrição. quando a coplagem da primeira ordem tem uma tensão de consciência bem baixa e não tem semântica. Compreendem? E neste sentido, então, se pode falar que uma coplagem de segunda ordem, onde vocês ficam relaxados, deixam ir o corpo uma condição para uma coordenação de corpo. aquele tipo de coplagem que precisa do ritmo é a condição porque a gente sabe que um ritmo é bom, mas um poema é bom para coordenar movimentos do corpo. E porque a gente tem aquele efeito que ninguém nunca menciona, mas que eu acho bastante exciting, bastante interessante. Se você vai recitando um poema, até lendo um poema silenciosamente, se encontra uma coordenação de movimento corporal como autor e com todas as pessoas que já recitaram aquele poema. Fica claro? Já acabou a segunda parte. Então, a verdade é que a segunda parte não foi tão ruim como a primeira. Eu não sei, a terceira é bem complicada, mas antes de passar a terceira parte, queria recitar de novo um poema, o segundo poema que tem, e esqueci ler aquele poema, mas é um poema de um poeta alemão expressionista muito bom, Gottfried Ben. E eu normalmente não gosto das pessoas dizendo que a literatura sempre se vai explicando a ela mesma, mas este é um poema cuio conteúdo se refira a esta função da poesia de parar o tempo, de congelar o tempo. É um poema sobre o último verão, que se chama em inglês Indian Summer, verão indiano, e se expressa o desejo para este Indian Summer de não acabar nunca. Então, o poema se descreve mentre quando se lê durante, se lê o poema, hesitantemente, o verão não vai desaparecer. Mas no final, nos últimos versos, quando já continua o tempo cronos, volta a passar. É um poema sobre aquela força do ritmo de neutralizar, de parar, de congelar o tempo. Então, de novo, eu vou ler só apenas em alemão para vocês perceberem a prosódia que acho, de novo, muito bonita. E podem, talvez, neste caso, ler a tradução ao inglês, que não existe uma tradução boa portuguesa. Astrã. Astrã. espelende tage, alte beschwörung, bann, Astrã. 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 Eu acho interessante que os dois últimos versos já voltam a um tempo mais fluido. Quando o poema descreve o que acontece graças ao poema, o tempo não vai avançando. O tempo fica congelado, mas já, quando acaba o poema, o verão já vai passar. Eu acho interessante como descrição. Bom, passo à terceira parte, uma parte difícil, mas eu acho interessante. A gente já descreviu a possibilidade menotécnica da prosódia, do ritmo, e também a capacidade de coordenar os movimentos de corpo. Mas como aquela função de conjurar e produzir a impressão que uma coisa que o poema tematiza está lá, quase, quase fisicamente presente. É como a gente percebe muitas vezes que um poema pode ter um impacto até físico, como se o objeto de desejo erótico, por exemplo, estiver presente. Como se explica isso? Eu quero brevemente mencionar duas coisas para entrar na pergunta. Primeiramente, é importante que voluntariamente ou involuntariamente, uma ativação que não depende da vontade, do momento que alguém está recitando um poema, por exemplo, eu recitando um poema, então, se vocês não conhecem o alemão ou o inglês, não vai produzir imagens. Se sabe, a tradução vai produzir imagens, necessariamente, mas, independentemente, independentemente do conteúdo, a recitação de um poema está produzindo em vocês, por isso, eu leio poemas de uma língua que vocês não conhecem, aquele poema do Gottfried Paine, produz uma shtibon, produz uma atmosfera, produz uma certa tonalidade, um certo tono. E, importante, isto é voluntário. Embora de você odiar aquela palestra, mas, se alguém, neste caso, eu estar recitando um poema, estar recitando um texto, isto vai ativar uma reação deste sentido, uma reação quase atmosférica. E, neste sentido, até sem saber o conteúdo, o efeito do soneto de Shakespeare é bem diferente do efeito da atmosfera, da reação, da maneira que vocês reagem ao poema do Gottfried Paine. Logo, mais tarde, vou ler dois poemas também, bem diferentes. Todo mundo sabe, feito de um poema do João Cabral, deste sentido, bem diferente de um Caetano Veloso, etc, etc. Não é uma questão de melhor ou pior, mas existe aquela diferença. Bom, o que eu acho decisivo para aquela função de conjurar é, de novo, aquela observação que, se a gente se encontra no coplagem de primeira categoria, de primeira ordem, então, a tensão de consciência é relativamente baixa. A tensão de consciência é relativamente baixa. E eu queria contar, queria brevemente narrar um experimento mental interessante de um filósofo americano cem anos atrás. Um filósofo que era colega, professor de filosofia na Universidade de Chicago. O nome dele, mas não importante, é George Herbert Mead. O experimento de George Herbert Mead é sobre imaginação. O George Herbert Mead propõe de a gente se imaginar um homo sapiens, já homem, não, não, proto-homem, homo sapiens temprano, jovem. E aquilo homo sapiens está fazendo o que os homens sapientes faziam provavelmente todo o tempo jogando. Foi provavelmente um tempo, cinquenta mil anos atrás, da humanidade foi bem feliz. que fala, eles estavam, entre aspas, trabalhando quatro horas para ter de comer, mas tinham dez horas para dormir e dez horas para jogar. Então brincando, está aqui brincando o homo sapiens. E de repente, aquele homo sapiens percebe um barulho. e este barulho vai ativar imediatamente, sem voluntário de ele, uma imagem na consciência, um objeto intencional quando se fala filosoficamente. Isto basicamente, se um barulho pode ser uma imagem do animal mais forte do homo sapiens, ou poderia ser a imagem do animal mais fraco. mas a coisa importante é, e vocês conhecem tudo isso de poesia erótica, por exemplo, se você está com uma tensão de consciência baixa, coplagem de primeira ordem, a imagem vai ativar imediatamente o movimento. que dizia se aquele animal imaginado mais fraco vai ativar o movimento muscular de ataque agressivo. E se aquela imagem do animal mais grande, pode ser erro, mas se a imagem do animal mais grande vai fugir. Que dizia, no caso e está exposto a prosódia com uma tensão de consciência bem baixa, as imagens e as atmosferas que produz a poesia, a prosódia, o poema, tem uma reação corporal imediata, tem uma reação corporal imediata, e eu acho que aquela reação corporal imediata é a razão porque a gente acha que poemas tem a capacidade de conjurar, de fazer presentes objetos, muitas vezes objetos de desejo. Você sabe que não é assim, você sabe que um poema erótico dedicado do seu namorado e sua namorada para você não traz fisicamente namorada, mas vocês tudo sabem uma coisa que eu nunca poderia falar no modo de vida americana, mas no Brasil é possível. Vocês todos sabem, tanto mulheres como homens, que você é bem capaz de ter uma reação corporal a uma presença que ontologicamente não é existente. Então, aquela impressão de que os poemas podem conjugar coisas vem da nossa reação corporal à imaginação. Fica claro isso? Então, o objeto não está lá, mas você está tendo uma reação corporal, imagine, por exemplo, também com comida, não tem que ser uma coisa sexual. Você poderia imaginar uma descrição de uma comida boa, poeticamente feita, e você acaba com fome, você acaba com vontade de comer aquela coisa, mas estou falando comer e já sei muito bem que é uma metodomia no Brasil também para sexo. então, englutir. Mas fica claro, então, eu quero resumir antes de já passar a última reflexão, o texto relativamente bom, não escandaloso, então, deve ser que a sua reação é bastante harmonizada, nem é forte demais, nem é negativa demais, então, eu queria resumir o que a gente sabe até agora, quais são as funções da prosódia, quer dizer, qual a diferença que tem um texto prosódico em comparação com um texto em prosa, então, a gente já sabe que primeiramente um texto prosódico vai ativar, independentemente de que se vocês quiserem ou não, uma coordenação entre corpos, uma coordenação entre corpos de vocês, no momento que vocês estão todos expostos à mesma recitação, mas também, estranhamente, uma conexão com o corpo, de um corpo já morto, 400 anos, no caso de Shakespeare, mas vocês estão coordenados, de novo, eu acho isso super interessante, segundo, segunda função, só para já recapitular, é aquela função menotécnica, uma prosódia, capaz de ativar a presença de um saber já muitas vezes esquecido, ou falando das preposições do ablativo, eu normalmente teria esquecido já desde 40 anos, mas posso ativar uma memória, em quarto lugar, a poesia sempre, a prosódia, sempre, inevitavelmente, vai ativar uma estima, vai ativar uma atmosfera, por isso, li os poemas Maringa que você não conhece, mas você tem percebido que o que ativa o ritmo do soneto de Shakespeare é bem diferente do que ativa aquela poesia do Gottfried bem, independentemente do conteúdo, e finalmente eu espero ter dado já uma primeira explicação de aquela capacidade de poemas de conjurar, de produzir aquela impressão ou aquela ilusão, porque na final das contas é uma ilusão de uma presença física de um corpo, de um objeto que acontece graças à nossa reação corporal. A gente reage como se o objeto descrito no poema estiver presente corporalmente e tem reações físicas a isso. Bom, então já queria passar à quarta parte e a quarta eu queria me ocupar daquela pergunta, porque tudo que temos dito até agora é muito generalizado. Eu tenho falado de ritmo generalmente, dizendo que cada coisa que a gente chama de poema tem um ritmo e por ter um ritmo vai ativar basicamente involuntariamente uma certa série de funções. mas uma questão que todo mundo está pensando e ninguém tem uma resposta é a questão seguinte como as funções ativadas de um soneto por exemplo são diferentes das funções ativadas de uma balada ou ativadas de uma outra forma poética. Então eu acho que isto já é uma questão que vai sobrepassando as capacidades dos críticos literários. Talvez para linguistas seja possível. Por quê? Porque, claro, a diferença que está fazendo uma forma poética um soneto por exemplo depende de uma língua cultural como fundo. Quer dizer, a diferença ou o contraste entre a prosódia de um soneto em português brasileiro é bem diferente da diferença que faz um soneto em inglês é diferente da diferença que faz um soneto russo etc. Isto já é um problema então para descrever para começar a descrever a diferença que faz uma forma prosódica particular você sempre teria que comparar aquela forma prosódica contra a prosódia básica de uma língua vocês tudo sabem muito bem que já a prosódia do português brasileiro é bem diferente eu estou chegando de Portugal de Lisboa da prosódia do português de Portugal português continental então mas eu acho que isto seria basicamente sobretudo na idade de computação uma tarefa possível para a linguística mas eu acho historicamente falando existe também uma tarefa provavelmente impossível porque a diferença que uma prosódia particular um soneto está fazendo não só depende da língua natural da língua como português inglês etc. em que um poema está articulado mas também depende de uma coisa não conheço uma palavra boa em português do soundscape histórico que ele dizia do barulho típico que historicamente é específico eu por exemplo toda a minha vida eu estou fascinado de aquela forma prosódica do teatro clássico francês que conhece a prosódia a prosódia de teatro de racil de mulher como se chama uma pergunta dos alunos de graduação como se chama a leisão branca aquela prosódia bem pesada eu acho que muito elegantemente pesada mas bem pesada e aquelas peças aquelas obras estavam tão populares em Paris do século XVII como hoje tudo esporte futebol uma coisa assim todo mundo queria teatro e se expor a esses conteúdos bem abstractos é aquele ritmo todo o teatro clássico francês de tragédia está escrito naquele são de 12 sílabas muito pesado muito pesado realmente então eu sempre gostaria de poder imaginar o soundscape quer dizer o barulho típico em Paris ao redor de 1650 qual é o fundo contra que o Alexandre faz a diferença mas isso é completamente impossível quer dizer a gente nunca vai saber qual foi o soundscape em Paris ou em Lisboa durante o tempo de Camões a gente nunca vai saber e nesse sentido eu acho que a pergunta sobre as funções diferenciadas da prosódia historicamente falando tem um limite quer dizer que são perguntas super interessantes que a gente infelizmente nunca vai poder resolver e nesse sentido eu acho que toda aquela questão da diferenciação funcional da prosódia tem um limite sistemático aquela pergunta não tem resposta fica claro isso infelizmente eu acho uma pergunta fascinante mas infelizmente às vezes as perguntas mais fascinantes não tem solução para já quase fechar eu queria falar de aquele poeta alemão Friedrich Hölderlin não sei se conhece Friedrich Hölderlin a obra dele ao redor de 1800 e não vou falar muito dele biograficamente mas vou mencionar uma coisa o Hölderlin estava completamente obsessionado com aquela segunda pergunta o Hölderlin queria desenvolver uma filosofia uma teoria das diferentes prosódias e como as diferentes prosódias podem ter funções diferentes isso vinha no caso de ele primeiramente interessante não tanto da sua praxis poética mas vinha do feito que ele queria traduzir o Sófobles do grego antigo ao alemão do seu tempo ao alemão ao redor de 1800 ele compreendia muito bem que traduzir manter a prosódia do texto de Sófobles não é uma possibilidade uma possibilidade para o alemão então o esforço de Hölderlin esforço frustrado esforço impossível era de desenvolver de inventar uma prosódia no alemão do seu tempo que seria o equivalente funcionalmente falando da prosódia das tragédias do Sófobles isto nunca ele nunca conseguiu e tinha a consciência a plena consciência de que isto era impossível mas quero falar brevemente de isto o Heidelin desenvolvia não sei se fica traduzido em português mas são fragmentos super interessantes neste sentido uma teoria que ele chamava uma filosofia sobre a alternância a alternação das tonalidades poéticas e ele associava aqueles conceitos o que ele chamava superfície eu acho superfície precisamente são formas diferentes de prosódia com o que ele chamava doito que seria significado mas eu acho que ele se refere realmente a estimo ele se refere mais aquela coisa atmosférica aquela coisa que tem uma prosódia que você não compreende o conteúdo vai ativando para só dar um exemplo que são exemplos interessantes eu não quero dizer que seja uma teoria completa não teoria não é completa mas as intuições do Hölderlin são bem interessantes ele faz uma distinção entre três tipos três tipos de prosódia que tem diferentes atmósferas ele fala do tipo épico não necessariamente tem que ser uma hipopeia mas do tipo épico onde a superfície parece ser natural e simples natural e simples e a estímulo ele fala uma estímulo de ambição fala de eegas de endeavor de strem em alemão é interessante que uma coisa ativa de energia interessante a superfície a estrutura prosódica bem simples e natural mas o efeito é um efeito de energia que dá energia acho interessante a segunda descrição que ele tem ele chama de trágico e de novo é independente da tragédia como gênero ele fala no caso de trágico a superfície sempre tem uma divisão tem um contraste como vai ver a primeira poesia que vou ler do Hölder que tem duas estrofas que são completamente contrastivas no sentido prosódico e ele fala a estímulo a atmosfera que uma prosódia trágica vai ativando é a visão intelectual acho interessante intelectual e visão você vai começar a pensar em conceitos tem um contraste e finalmente ele fala a tonalidade que ele chama de lírica que onde a superfície ele falava seria muito de ideias bem abstrata seria abstrata isto vai ativar uma grande intensidade de sentimentos de novo eu não quero dizer que seja uma teoria completa mas eu acho interessante ele ter uma reflexão sobre isto que a reflexão não seja tanto de conteúdo mas a relação entre a prosódia básica uma impressão prosódica básica o que ele chama de superfície e aquelas atmosferas são bem são atividades atitudes mentais então para já quase fechar e sem fazer comentário vou ler duas poesias de novo a razão da minha escola foi a beleza da prosódia se vocês podem acompanhar além do português mas quase estou conselhando de não ler o português no momento mas ouvir a prosódia a primeira poesia se chama Helst des Lebens que dizia metade da vida e só para falar das absurdidades de certos colegas existe agora uma interpretação de este poema se vocês vão lendo o poema vão fazer uma coisa completamente absurda nos chama Helst des Lebens dizendo o tema de aquele poema é de midlife crisis completamente idiota muitas vezes acontece com colegas felizmente e tranquilos os meus que dois falam assim de mim também então é por ler aquele poema vocês vão perceber que não trata eu não sei de que trata mas é uma prosódia fantasia Helst des Lebens mit gelben Birnen hênget und voll mit wilden Rosen das Land in den See ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser weh mir wo nehme ich wenn es Winter ist die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde klirern die Fahne percebem que a prosódia é completamente diferente das duas estrofas quando oficialmente é a mesma estrutura vou só releer uma vez desculpe mas adoro tanto aquele poema que nunca posso resistir a tentação de releer mas também já para vocês entrar na prosódia sobretudo que não tem que ver com midlife crisis e prometo não repetir o segundo poema que vou ler Hälfte des Lebens mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See ihr holten Schwäne und trunken von Küssen tumpt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser weh mir wo nehme ich wenn es Winter ist die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde die Mauern stehen sprachlos und kalt im Wind klären die fan o segundo poema é mais tão mais complicado um pouco mais entendido uma descrição de uma cidade que talvez alguns de você já conhecem quem conhece a cidade de Heidelberg cidade universitária mais conhecida na Alemanha quantos conhecem Heidelberg tem que ser mais que dois porque cada turismo de Alemanha com seguridade passa por Heidelberg a cidade mais turística e tem um ponte antigo e o lugar deste poema que vou ler agora é o ponte precisamente o ponte da cidade de Heidelberg então vou ler aquele poema de novo não para interpretar não para analisar porque até um certo ponto acho uma operação quase obscena de analisar poemas uma operação cirúrgica que é horrível mas eu acho que realmente falar de poemas deveria ser uma coisa dactica apontar a beleza de um poema recitando o poema então vou ler só uma vez prometido Heidelberg de um poema para vocês acharem que isso tem uma beleza, independentemente do conteúdo. E também para dizer que aquela questão antiga, que existe uma correspondência entre conteúdo e prosódia, não vai, não existe. Como que seria uma correspondência entre conteúdo e prosódia? Já para fechar, de novo volto à pergunta central. Então, que é a coisa que faz a prosódia a um texto? Qual é a diferença que faz a prosódia a um texto? Eu diria, resumindo já, em primeiro lugar, que a prosódia tem capacidade de nos conectar ao mundo material, físico e espacial que é o nosso contorno. Quer dizer, a prosódia estabelece um contato com o mundo corporal, espacial e tudo. Como eu estava falando, por exemplo, de aquela coisa, se você vai recitando, ouvindo, um poema Shakespeareano, que estabelece um contato com o ritmo que já passou 400 anos atrás. Segundo, eu acho que é muito bonito isto, podemos dizer que graças à prosódia, a gente é capaz, durante uma fracção de segundos, de ser o que a gente sabe. Eu acho que é muito, muito bonito, uma descrição de um doutorando brasileiro, que esteve em Stenford, com a bolsa Sandwich, e ele, sem saber alemão, participou naquele coloquio. No momento, teve aquela intuição de dizer, graças a esse poema, eu consigo, durante o momento, dizer corporalmente o que já sei. Eu acho que é aquela fórmula maravilhosa, né? Quer dizer que o poema facilita a possibilidade, durante um momento, não é uma coisa permanente, durante um momento, dizer corporalmente o que vocês sabem. E, finalmente, acho que, neste sentido, o Richard Rorty podia dizer que, se ele tivesse tido, memorizado mais poesias, a vida dele teria sido mais completa, porque teria sido uma vida com mais inscripção, com mais contato, com mais espacialidade, né? Que uma dimensão que, hoje, na idade eletrônica, na idade dos celulares, todo mundo tem perdido. Então, eu acho, não é uma inscrição permanente, mas aquela capacidade da prosódia, de nós voltar ao espaço, e nos dar uma inscrição no espaço, no contorno físico, é realmente a grande função da prosódia. Então, a gente também tem realizado que, em línguas diferentes, português e alemão, isso funciona diferentemente. E, provavelmente, não é possível jamais inventar uma teoria para resolver isto. Todo mundo sabe que um soneto funciona diferentemente no português, e funciona diferentemente, hoje, do que funcionava, acostumava a funcionar, 300 anos atrás. Mas, a gente pode fazer aquela conexão espacial-corporal com o passado. Eu acho que esta função da prosódia, de nos dar, para um momento, para uma fracção de segundo, o lugar cosmológico, até cosmológico, o lugar espacial. E a razão por que o Hölderlin, na sua reflexão desesperada, sem conseguir o resultado final, sobre a alternância das prosódias, estava tão obsessivamente matemático. Porque o problema, realmente, quando a gente percebe que, realmente, uma inscrição é reconectada com o espaço, é um problema geométrico. Então, finalmente, isto já vai ser a última frase, se vocês concordarem, que o ritmo, acompanhando um texto, tem aquela capacidade de nós inscriver no espaço, e não estar para um fragmento de um segundo, uma inscrição cosmológica. Isto foi a razão, não só da obsessão matemática, do Hölderlin, na sua reflexão, isto também quer dizer que o problema da prosódia é um problema geométrico existencial. geométrico no sentido literal e existencial. Porque o desejo de nós inscriver é um desejo existencial, mas a realização, ultimamente, uma realização não semântica, mas uma realização de conectar durante uma fracção de segundo com o espaço. muito obrigado da sua atenção. Obrigado.